Virada de ano, muita gente pegando as estradas ou então se preparando para viajar e atenção em a fiscalização, aperta o cerco contra infratores nas rodovias goianas. Em dois dias, a Polícia Rodoviária Federal já flagrou 46 motoristas bêbados nas rodovias que cortam Goiás. Quem traz mais informações sobre este assunto é o Giovanni Azra. Essa família do Amapá seguia Paranápolis, mas viajava com crianças sem a cadeirinha. Além disso, o rapaz que conduzia o veículo não possui habilitação. No momento da pressa a gente acaba esquecendo, né? Infelizmente a pressa, como tem o ditado, que ela é inimiga da perfeição, né? E por isso nós pagamos. Mas é isso aí mesmo, a fiscalização está corretíssima e assim mesmo estamos fazendo um bom trabalho. A PRF tem intensificado a fiscalização em todos os detalhes, tanto dos condutores quanto dos próprios veículos. Mas um dos principais focos desta operação é, sem dúvida, a mistura álcool e direção. E só para vocês terem uma ideia de quanto isso é alarmante, nas últimas 48 horas, 46 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados nas rodovias federais que cortam aqui o estado de Goiás. É quase um motorista embriagado por hora, flagrado aqui pela PRF. E esse número é bastante alarmante, pois um motorista nessa situação põe em risco a vida de muitos outros. Nesta madrugada, em Uruaçu, no norte do estado, um motorista de caminhão foi preso por diversas irregularidades. A PRF constatou que ele estava bêbado, com um índice de alcoolemia bastante alto. Além disso, o veículo estava com os pneus carecas e a passageira que o homem levava junto ia sem o cinto de segurança. Só nas últimas 24 horas, foram registrados nas rodovias federais no estado, cinco acidentes, com dez pessoas feridas. Além de 302 multas diversas aplicadas aos motoristas. 24 autuações foram por falta do cinto de segurança. E a PRF também flagrou 67 ultrapassagens proibidas. Quem está com tudo certinho, segue a viagem sem problemas. Como esse condutor, que deu bom exemplo no teste do bafômetro. Tem que seguir a regra. A gente trabalha na estrada, né? Eu sou motorista de carreta. Estou vindo do trabalho, indo para casa passar o feriado. O que mantém é ter a tranquilidade. Para garantir a sua segurança, antes de viajar, faça uma revisão no carro. Não olhe só o óleo do motor, mas também as condições dos pneus, limpadores de parabrisas, faróis e outros detalhes importantes. Crianças, só na cadeirinha. Nada de bagagens soltas nos bancos ou de uma forma que atrapalhe a visão. O lugar certo é no bagageiro. Ah, e nunca misture álcool e direção. Melhor ainda que ir em segurança é voltar em segurança com tudo tranquilo. Muito importante essa fiscalização. É ótimo dar mais segurança para a pessoa que é um motorista. Pois é, e a virada é de hoje para amanhã e já nos deparamos com muita gente responsável sendo flagrada, dirigindo embriagada. Mais uma vez, nós estamos com o inspetor Newton Moraes, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, para alertar os motoristas e falar mais dessa operação. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Já quase sem voz de gritar aí com os infratores, é isso, inspetor? Luciana, infelizmente, muita gente sem o cinto, crianças sem cadeirinha, condutores alcoolizados, e mais ainda, quanta gente fazendo ultrapassagem local proibido. A virada do ano pode ser gostosa desde que seja feita com responsabilidade. E na participação anterior do senhor aqui no Jornal do Meio Dia, foi feito o alerta. Este é um dos feriados mais preocupantes porque as pessoas se excedem demais. Principalmente agora, onde a euforia motivada pela bebida alcoólica pode ser uma combinação ruim. Muita gente busca o de Caldas, Perinópolis, Corumbá e outras áreas turísticas, onde a motivação maior vem por conta das festas. Por isso, quem vai beber, não dirija. E, na verdade, as pessoas aproveitam também as pistas que estão em bom estado de conservação para excederem na velocidade. Olha, Luciana, eu culpo mais o motorista pela irresponsabilidade de transportar a família, de transportar a sua vida e a vida dos outros, quando ele não preocupa. Então, se você observar a velocidade, ultrapassagem e, principalmente, a alcoolemia, pode ser uma combinação nociva para a gente entrar já no ano novo com muita tristeza. E é o que a gente não quer. E colocando em risco não só a vida desse infrator, como da família e de outras pessoas também, sem dúvida alguma. Luciana, qual é a explicação que você dá para, em menos de 48 horas, 46 motoristas serem tirados de circulação, com multas caras e algumas prisões. 46 motoristas? Quase que um por hora. Maior que o ano passado? Maior, maior. Mas esses números podem aumentar, porque a maioria das pessoas que saem agora, saem em grupos, saem preocupados com Perinópolis, com Caldas Novas, mas sempre com uma garrafinha de bebida na mão. Comece a olhar na margem da rodovia a quantidade de garrafas e latas que foram jogadas fora. É bom lembrar, a multa de quase 3 mil reais, você vai ficar um ano sem dirigir. E eu te pergunto, e se você matar alguém, será que essa bebida vale? Que opção é essa que você fez? A vida vale muito mais do que qualquer coisa. Sem dúvida alguma, e apesar desses números alarmantes, a gente continua apostando no bom senso e na conscientização das pessoas. Tudo pela vida. Mas o inspetor Newton quer antecipar o nosso abraço, o futebol clube de hoje. Por quê? Inspetor, aniversário de quem? Olha só, eu tenho quatro netinhos lindos. A Laura, o Pedro, a Amanda. Mas o abraço hoje muito especial vai para você, Alice, meu amor. Mais um aninho de vida que Deus te conserve, essa morena linda, maravilhosa. Quantos anos a Alice fazendo? Nove aninhos hoje. Nove anos. Muito obrigada, inspetor. Tudo de bom. Um abraço. Feliz 2020. Para todos nós, e principalmente para você que nos assiste todos os dias. E parabéns. Um 2020 cheio de alegria. Tudo de bom, muitíssimo obrigado. E parabéns, Alice. É com você, Almir. Muito obrigado, Luciana. Obrigado também ao inspetor. E que seja realmente uma virada de ano de paz nas rodovias que cortam o Estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.